Bom, vamos para mais um vídeo com idioms, com o tema animals, like animals, com o tema animals. Então, hoje você vai aprender, entre outras cocitas, como dizer não põe a carroça na frente dos bois, né? E um passarinho me contou, um passarinho verde me contou, enfim, ok? Bora lá! Então, o primeiro idioma é esse, não coloque a carroça na frente dos bois. Como é que a gente fala isso em inglês? Imagine que a pessoa, eu quero falar de uma pessoa que ela é, vive fazendo isso, né? Colocando a carroça na frente dos bois, se precipitando, né? Essa é a palavra, enquanto a teacher fala aqui, fico pensando. Então, vamos para a frase. He is very good at putting the cart before the horse. Ele é bom em colocar a carroça na frente dos bois, né? Em se precipitar. To be good at something. Ó, mais uma dica. Ser bom em alguma coisa é essa expressão, né? I am good at. I am good at speaking. I'm good at working on a team. São algumas dicas, né? Isso aí dá para usar em uma entrevista de emprego, quando você vai falar das suas qualidades. I am good at, o verbo lá com ing. I am good at reading, I am good at working, I am good at meeting, deadlines, enfim. Então, de volta ao assunto. Vamos para a próxima dica de idioms com animals, like animals. Imagine que você tem uma amiga que ela está grávida. Alguém te contou que ela está grávida. Aí você liga para ela e diz o seguinte. A green bird told me you're pregnant. Um passarinho verde me contou que você está grávida. Então, toda vez que você quiser falar para alguém, me contaram, fiquei sabendo, você pode usar esse idiom do passarinho verde. A green bird told me. Ok? Vamos lá. Vamos adiante. Let's move on. Imagine que você trabalha num lugar e tem um ser humaninho que vive criticando o trabalho de uma colega sua. O cara fica atacando ela, fica criticando o trabalho dela. O cara está morrendo de inveja. Aí você diz para ele assim. Por que você não para de criticar, não para de atacar e deixa a fulaninha fazer o trabalho dela? Como é que a gente fala isso em inglês? Parar de criticar alguém ou parar de atacar? Parar de criticar e parar de atacar é to call off the dogs. Ok? Então, por que você não para de criticar e deixa ela fazer o trabalho dela? Why don't you call off the dogs and let her do her job? Por que você não para de criticar e deixa ela fazer o trabalho dela? Ok? Why don't you? Quando você quiser dar uma sugestão para alguém, esse aí é o chunk. Esse vídeo está recheado de coisa boa, hein? Vamos que vamos. Então vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro esse super vídeo com as expressões idiomáticas de animals, animals. Sabe quando você quer falar assim, ó, no dia de São Nunca? Você sabe como é que fala isso em inglês? No dia de São Nunca? Não vai aprender agora. Então olha só. No dia de São Nunca, em inglês é when pigs fly. Quando os porcos voarem. Porco não voa. É igual vaca tossir, também não tosse, né? Então imagine que você estava dirigindo o teu carro, alguém bateu no seu carro e você acionou o seguro e a tua corretora descobriu que a pessoa que bateu o carro no teu carro não tem seguro nenhum. Nem seguro contra terceiros, nem coisa nenhuma. Então você vai ter que bancar o conserto, ok? E aí ela vira para você e fala assim, sabe quando que eles vão pagar o conserto? No dia de São Nunca. Como é que fala isso? Bom, eu espero que você nunca precise usar o when pigs fly numa situação dessa, né? É o que eu desejo do fundo do meu coração. E, enfim, isso era tudo por hoje. That's all for today. Se você gostou, dá um joinha, dá um like, compartilhe. Continue me acompanhando nas outras mídias. E se você não foi ainda no meu site, demorou, hein? Vou gravar um vídeo dando a dica. Como é que a gente fala demorou em inglês? Passou da hora, né? Já é tarde. Vai lá no rotadafluencia.com fazer uma visitinha para mim para ver os outros conteúdos que a teacher compartilha por lá. Ok? That's all for today. See you soon for another tip. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto